Esse aqui vai ser o novo canal do canal. As novas aventuras vai começar aqui, ó. Cachacipos. Cachacipos. E aí, apresada, bom dia, bom dia. Vamos deixar meio no jeito aqui, que arrumei um bico pra fazer agora. Arrumei um caminhãozinho pra trabalhar agora. Vamos virar caçambeiro. Caçambeiro, vamos funcionar a Terezona aqui. Vou tirar ela aqui do pai, ó. E vou mostrar pra vocês. Deixar abastecido, deixar tudo pronto. Calibrar esses pneus, o caminhão tá muito tempo parado. Peguei uma Terezona do pai do Gustavo pra trabalhar, né? Sendo que é um caminhão velho nesse aí, né? Caminhão velho tá escuro. Terezona é um caminhãozão, cara. Isso aqui sobe até na copa dos pinheiros, né? Eu já digo assim, ó. A Terezona não, a Scania. A Scania é a bonequinha de porcelana, né? Tem que levar na manha. Com as frescuras. Isso aqui, ó. Nem parece mais aqui, ó. 35, né? 19, 35. Um maior irmão. Vou fazer umas viagens, puxar uns gesso, calcário, né? Tem gente que diz que é gesso agrícola. Conhecemos por calcário. Eu e o Gustavo vai junto, né, Gustavo? Não vai, não? Ih, perdido de companhia. Vou fazer um ar na Mercedes. Bora, bora, bora. Cadê onde funciona o negócio? Aqui, ó. Vamos lá. Vai. Essa área é canel bruto. Já funcionando aqui, né? Já funcionando, fazendo um ar. Fazendo um ar. Tirar, ó. O fardão. Pra pairro. Tá desligada a bateria. Senta, Nuto. Desligada a bateria, ó. Olha vai. Vamos ver se eu lembro botar a marcha no forno, hein? Vamos sair de primeira reduzida. A direção aqui tá. Agora é simples. Cacha simples. Cacha simples. Fordão 7630 Aí é Trator de combate Permeto de guerra Você vai achar que vai gostar Peguei Marcha Olha a maquininha Negócio de batata Eu sou doente pra puxar a batata Meu irmão, ele vem ter plantado Vim pra sair Olha Deu uns atosinho pro Gustavo Ele começou a fazer igual eu Mas tinha na batata Ajeitar os espelhos Deixa eu virar a câmera Meia hora depois Já tá nos 6 e meio Ó o espelho lá nos cabos Tá travado ainda Meu Deus do céu Ó a arma aqui Enchendo os balão Tal do Mercedes não enche Demora fazer o tal do ar Encher os balão Agora eu vou ter que erguer os eixos Demora mais Só libera depois do 7 Eu acho Ó liberou Acho Anota 6 da luz vermelha O que você falou que é a Scania A Scania é de Porcelana E a Terezona é de As Terezona é macho É só o nome que é Terezona E a pressão Só não faz horário A Terezona não faz horário Do Ceasa Dá pra ir pro Ceasa Que a Terezona será? Não vai estragar com a estrada? Não estraga né Ih, travou de volta Tá travado a careta Só pode Ah, tava travado aqui Ah Agora sim Segure aí Gustavo Senão eu vou arrancar tudo os rodois 5 não, 6 eixos 3 lá atrás 3 de cavalo É melhor de manobrar Olha aqui Gustavo É melhor de manobrar Do que a minha Que é dois eixos Pra ter uma ideia Eu sempre guardo a minha Aqui no No parque do pai Eu não consigo entrar Direto pra mim Eu tenho que Dar um helio no portão Pra depois entrar Com essa aqui Nossa É comprida também Igual a minha É bem mais fácil Fazer a manobra Bem mais fácil Obedece demais A minha não obedece Olha a mula amanhã Aham Vou dar o óleo aqui Hein Gustavo O que que é que tem que arrancar As tampinhas Senão se perde tudo Olha a tampinha Olha Vai me ajudar a lavar Lavar todas as rodas Passar um pertinho Hein Ajuda E ó Dá isso Não tem que lavar não Pra não andar no mato Na roça Pra botar o óleozinho E pau né Tereza Olha Vamos abrir lá atrás Pra jogar umas lona Calcário úmido Tem que forrar tudo Senão não desce Bascula Até lá em cima Não desce E vou mostrar pra vocês Amanhã galera Que é perigoso Bascular uma caçamba Com calcário molhado Gustavo vai junto né Gustavo Eu não Por que não Por que não Você Segurar aqui ó Vamos cortar a lona Fazer quatro partes Pra carregar o calcário úmido Pra não pular No fundo da caçamba Vamos cortar assim ó Dá quatro pedaços Que às vezes Fica embolado Lá no calcário Aí Deixa as recaças Lão de um só Vamos olhar Nossa lá ó Quatro partes Pra fazer quatro prêmios Pra deixar mais de reserva Porque a vez Vim embora No meio do calcário Dá uma lavadinha Passar um pretinho Pra botar lento P Dezinha P Trらい P Profeye Temo 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 Tchau, tchau. 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 com ela amanhã bonitona você vai ir para a roça amanhã como é que você vai quem que vai ver a Terezona? Eu vou carregar batata amanhã batata para o Recife Recife ou Fortaleza Fortaleza eu acho eu já te contei que a Terezona não é de carregar batata porque que não cara é caçamba eu mostrei o vídeo ontem a caçamba carregando batata lá na garagem vou lá carregar batata com Nilson Túnez encher a caçambuana buscar a doceasa do Fortaleza e azeira né e olha que bonito Michelin fica até mais bonito com o pretinho então galera já quase tudo no talento quebrado um pouquinho salvou como é que abre o capô dela também não sei aí não é meu Deus quebrado a trava né e aqui tá aberto tá aberto tá só do lado de lá segura aqui o telefone tá aberto então galera aí ó já não tá lentinho no pretinho não se encosta tem que tá molhado ainda gostando tá lentinho a bichona Terezona tá aí galera o novo caminhão do canal enquanto não ficar pronto meu diamante negro vai pelendo aqui ó na caçamba caçambeiro chama no pretinho primeira vez que viu pretinho esse caminhão e a bichona é a avocadona caçambuana é top é massa negócio de carregar descarregar e dormir carregado amanhã vamos fazer a primeira viajada da 35 Terezona galera Terezona é massa aqui é só o serviço de chegar lá e tirar a lona né tirar a lona amanhã eu vou mostrar pra vocês o carregamento certinho descarrego na lavoura mostrar pra vocês como é que é que tem que ter tem que ter as manhas assim que eu digo eu não entendo muito bem mas o meu irmão já me ensinou bastante que pra bascular ela tem que tá no grau assim a 100% no chão pareia né não pode bascular no chão torto que vira vocês vão ver a altura que ergue isso aqui ó calcário úmido não desce tem que forrar amanhã a gente vai fazer a primeira viajada já deu um talentinho né vocês viram só ficou no grau negócio de chapéu virado caçambeiro carregar descarregar e dormir carregado tá bom galera já deu talentinho amanhã vamos fazer a a primeira viajada do negócio do chapéu virado beleza bom domingão a todos aí tudo de bom tchau 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 tchau